O que que tu acha que na mentalidade tem, tipo, diferente quem consegue e quem não consegue? Tipo, o que que tu acha, o que que tu vê, assim, o que que é o principal fator que falta pra quem consegue chegar num objetivo, vamos dizer, de emagrecer e quem não consegue, assim? Cara, é o fazer todo dia a mesma coisa, porque é muito chato fazer todo dia a mesma coisa. É chato. Então tem gente que chega pra mim e diz, tu não enjoa de comer todo dia a mesma coisa, não? E eu digo, cara, quando eu enjoo, eu compro coisas diferentes e planejo uma semana diferente. Uma cliente minha mandou esses dias uma lista do supermercado dela, colocou lá no grupo que a gente acompanha e tal, e eu dei uma dica pra ela, que serviu pra muita gente, que era. Eu dou, por exemplo, no café da manhã, três opções, aí ela comprou as três opções do café da manhã. Eu disse, não, véi, nessa semana, tu vai escolher uma opção do café da manhã, uma de almoço, uma de jantar, uma de lanche, e compra isso pra essa semana. Tu não vai enjoar de comer em uma semana. Não enjoa. Então comeu essa semana, na próxima semana tu compra outra opção, porque se você se dá muitas opções, você se perde. Quando a quantidade de informações tende ao infinito, meu conhecimento tende ao zero. Sacou a parada? Porra, que frase boa. É massa, é de um matemático inglês, eu sempre esqueço o nome dele. Mas, por exemplo, se tu digitar hoje... Se tu digitar dieta no Google hoje, aparece mais de um bilhão de dietas em menos de um segundo. Então fazer o quê? Uni, duni, teme, minha mãe mandou... Então assim, tende ao zero. Então qual é a ideia? Foco no que controla. Diminui a acessibilidade às escolhas. Porque com isso teu foco fica muito mais fácil, tá ligado? Então assim, rotina, velho. Abrir mão das coisas que você tem hoje que te dão prazer. Então tem uma frase de um amigo meu que eu acho maravilhosa, que é... O quanto você tá disposto a abrir mão da sua felicidade pra ser feliz? Caralho. O quanto você tá disposto a abrir mão do bazinho à noite pra regular seu sono? O quanto você tá disposto a abrir mão do álcool pra treinar melhor? Ah, eu não tô disposto. Tudo bem, mas não vale querer ter o resultado de quem tá. Não vale reclamar. Você pode fazer o que você quiser da vida, só não vale reclamar, velho. E as pessoas querem ter resultados incríveis sendo medíocres. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ah, eu quero ser milionário. Legal. O que você tá fazendo pra ser milionário? Você já treina todo dia? O que que tem a ver? Tudo. Se tu não consegue treinar todo dia, como é que tu vai treinar pra regir muito, muito dinheiro? Não tem como, brother. Não tem como. Ah, mas tem milionário gordo. Tá bom, gente. Também tem gente que fuma e não tá doente. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. A tendência é CNPJ forte, o CPF é forte. Não tem pra onde correr. Não tem CNPJ forte com o CPF fraco, velho. Então a galera tá disposta a querer ter o resultado, por quê? A gente foi acostumado a viver numa sociedade de estímulos que valorizam o resultado e não o esforço. Quando tu era mais novo e tirava 10, o que é que teus pais diziam? Muito bom. Pelo 10? Sim. Não por ter estudado. Sim. Então chega hoje em dia, comecei a treinar, eu quero logo tomar bomba pra ter resultado logo. Não, pô, vai treinar primeiro. Dá o teu máximo, tem resultado sem bomba pra depois pensar em tomar alguma coisa? Entrei na academia hoje, qual suplemento posso tomar? Nenhum. Pra quê? Aí, mas nem creatina? Cara, creatina serve pra aumento de hipertrofia muscular e aumento da capacidade de produção de força. Pra isso, você tem que fazer acontecer, que é o quê? Progressão de carga. Tá começando hoje, tu não vai ter um treino de progressão de carga. Então não faz sentido gastar grana com creatina agora. Não é que a creatina não funciona, é que não tem sentido, mas pode tomar? Pode. Só não tem sentido, pode pular na frente de um caminhão também. Acho burrice, mas pode. Então é esse entendimento que tem que ter, sacou?